Não era amor, mas foi lição. E mesmo que tenha sido amor, também foi lição. Eu não podia deixar de vir aqui no meio dessa pandemia de término de relacionamentos. Tá roando uma pandemia dentro da outra pandemia, né? Não poderia ficar sem vir aqui falar sobre isso com vocês. O que mais dói, num término, é perceber que a tua cabeça tava te pregando peças o tempo inteiro, diversas vezes. E que parece que o universo, os teus amigos, a tua família, te davam sinais e tu não conseguia enxergar. A própria pessoa tava te dando sinais e tu não conseguia enxergar. O tempo todo, a vida tá o tempo todo dando sinais. E às vezes a gente insiste em não enxergar. Sabe quando a gente pede, assim, pro universo? Ou então, quando tu ora pra Deus, eu não sei quais são as tuas crenças. E tu pede, 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 pede aquela coisa. Aí o universo vem e te dá aquela coisa. Ou Deus, né? Independente de como seja. Te traz aquela coisa. Só que traz embrulhado de um jeito diferente e tu não percebe que é aquela coisa. E aí tu simplesmente descarta. Isso acontece muito. O que acontece também é a gente não saber pedir, sabe? Não saber o que quer. Não saber o que tu quer. Acaba te levando pra caminhos errados, sabe? Te coloca em umas situações assim que não precisava. Não precisava porque às vezes tu já sabia aquela lição. E quando se trata do relacionamento passado, não joga tudo fora. Só porque terminou. Não é. Ai, isso não serviu de nada pra minha vida. Às vezes teve amor sim, às vezes teve afeto, teve carinho. Teve até uma vontade de estar junto de verdade pra sempre. Só que passou. Então, às vezes passa. O amor também passa. Quando é amor também acaba. Não é porque acabou que nunca foi amor. Tem situações, tem relações. Já falei bastante disso aqui nesse canal. Inclusive, saudades de falar sobre esse tema aqui no canal. Tem relações que se baseiam mais em insistência, temosia, projeção de outros desejos, outras pessoas, de ex, na pessoa atual. Que se baseia mais nisso do que no próprio amor. E que vão sendo levadas de barriga e duram muito mais tempo do que algumas relações que eram amor, só que só duraram alguns meses ou poucos anos. Então, o tempo não é parâmetro pra dizer se era amor ou não era amor, sabe? Eu acho que o amor tá mais ligado ao respeito, ao carinho, à admiração de um pelo outro. Não vou dizer nem em relação à intensidade, que pra mim intensidade é outra coisa. Pra mim intensidade é paixão, sabe? Amor é união. É uma coisa mais tranquila. E quando acaba, é muito fácil apontar o dedo pro outro. Dizer que quem errou foi ele. Às vezes ele e ela terminou. Então, a culpa foi dele. No término tem sempre esse lance da culpa, né? Os dois terminam e fica um negócio ali no meio que não tem nome. É culpa. E essa culpa joga pra lá, joga pra cá. Foi tu que fez isso, né? Aí fez eu desinteressar. Não, mas aí tava tudo bem. Aí tu que terminou tudo. Tem esse lance da culpa. Mas não importa. Já viu? Culpa é uma coisa que não existe. A culpa é só um negócio. Não acredito nem que seja um sentimento na minha concepção. É só uma coisa mal resolvida porque a culpa não existe. Se não existe na minha cabeça, não existe na cabeça do outro, não existe na tua cabeça, ela não existe. Então, em relação a outras coisas que tu carrega a culpa na tua vida também, se tu não carregar ela, ela não se sustenta, sabe? Então, é só tu não carregar. Ai, Tata, parece que é simples, né, Tata? Porque tu não sabe os problemas que eu tenho, né, amiga? Eu não sei os problemas que tu tem. Tu também não sabe os que eu tenho, eu sei. Mas é quase que isso. E eu tô falando de culpa porque muitas vezes nos relacionamentos a gente cobra muito do outro todas as nossas vontades, todas as nossas necessidades. É tipo aquela teoria, tem uma vertente da psicologia, da filosofia também, que fala que a gente só se relaciona com pessoas sendo amorosamente ou amor romântico, né, ou por amizade. Quando a pessoa tem aquilo que tu precisa, quando a pessoa tem aquilo que te falta, quando a pessoa tem aquilo que tu quer, sabe assim? Sabe quando tu conhece alguém e aí de imediato tu adora aquela pessoa? Então, aquilo tem uma explicação. Claro que eu adoro, né, ir pro lado mais místico da coisa e nossa conexão, arrepio e pele com pele, é o cheiro, é aquela química, a famosa química. Acredito nisso também, mas mentalmente falando, é muito mais provável que aquela pessoa tenha coisas que vão te suprir, entendeu? Nossa cabeça é muito mais esperta do que a gente, cara. Nossa cabeça tá lá nos luzes na frente, consegue perceber o que a gente precisa e a gente nem sabe. Então, às vezes, o relacionamento, ele se perlonga, ele vai com base naquilo que a pessoa tá naquela troca, entendeu? Tu continua necessitando daquilo, a pessoa continua te dando aquilo. Ao contrário também, a pessoa continua necessitando daquilo, tu continua dando aquilo. E aí, em algum momento da relação, um dos dois breca, para, freia, quebra esse ciclo, porque já teve o suficiente, porque rolou alguma coisa internamente que já supriu sozinha e aí não precisa mais do outro. E isso não é triste nem nada, isso simplesmente é, né? E eu falei mentalmente, mas nem sempre a pessoa faz isso pensado, sabe? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre relacionamentos tóxicos, muito legal, vou botar no card aqui em cima, mas não diz respeito ao tóxico. Hoje, hoje, 2020, eu já nem gosto mais dessa palavra tóxico, relacionamento tóxico. Eu acredito que as pessoas, claro, tem uma parcela da população que fazem por mal, mas assim, eu acredito que metade de nós é bem, metade de nós não é, sabe? Ninguém tem, ninguém é 100% bom, 100% ruim. Então, num relacionamento, nem sempre a pessoa tá querendo ser tóxica, eu acabei de falar que eu tô gostando de usar essa palavra, né? Mas nem sempre a pessoa tá querendo ser manipuladora, nem sempre é pensado. E às vezes a outra pessoa só percebe que tava sendo manipulada, ou então que ela mesmo era a manipuladora da situação, quando rompe. E se tu passou aí por um término agora, por um término recente, por um término antigo, só que conturbado, que ainda mexe contigo, eu volto a falar e ela fala no início do vídeo. Tudo é lição. Se era amor, se não era, não sei, às vezes nem tu saiba. Às vezes a pessoa que terminou com tudo, que deixou, ou às vezes tu mesmo que terminou, né, não sei, também não sabe se era amor. Mas é lição, é sempre lição. Eu acho que esse tema tem muito a ver com 2020, muito mais do que o lance só dos términos, né? Mas esse lance da lição, essa lição que a gente nem sabe o que fazer com ela, essa situação que tá todo mundo junto, tamo junto, cara, passando por isso, sem poder planejar o amanhã, sem poder saber o que vai acontecer. E assim como num relacionamento, a nossa vida tá sendo assim, né? Dia a dia, sem saber o que vai acontecer amanhã. E saber se no dia seguinte, os nossos planos serão cumpridos. A gente não sabe, a gente nunca sabe. Meu Deus, cara, eu tô num relacionamento super bom, super estável, super tranquilo, e aí tu larga essa bomba. É a realidade, a gente nunca tem certeza mesmo. E não que tu esteja fantasiando e criando um negócio no teu relacionamento, ou nos teus relacionamentos, que não existe. Mas que sempre tem essa coisa do 2020 veio me ensinar isso pra gente, né? Que sempre tem como vir uma força mais forte, ou alguma situação maior, que mexe com tudo, desestrutura tudo, e aí tu tem o quê? Que se virar, tu tem que começar do zero, nunca do zero. Por quê? Porque é lição, então tu sempre carrega essa lição. Tu já tinha outras lições antes. Mas tu tem que começar em relação àquela situação do zero de novo, e se reinventar e criar de novo. Então eu acho assim, que se tem um tema pertinente em relação a amor romântico, pra eu falar em 2020 é esse, né? Foi isso, gente. Espero que esse vídeo tenha sido legal pra vocês. Espero que tenha despertado coisas aí dentro. Um beijo. Tchau! Tchau! Tchau!